Sejam bem-vindos, ouvintes, a mais um episódio do Adenão Podcast. Hoje vamos falar um pouco sobre esporte, o futebol de salão. Eu sou o Guga, aqui junto estão o Gabi, Salve, Bé, e aí povo. Nesse episódio estaremos entrevistando Gabriele Stimmer, Vanelli, ela que tem dedicado a sua vida ao futsal, já atuou nos times ADC curitibanos, teve passagem pelo Kinderman, caçador, Female de futsal de Chapecó, também pela equipe de Criciúma e Balcan, não, desculpa, Balcan, de Balneário. Atualmente está jogando no time do Lásio A5 da Itália. Olá Gabi, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde pessoal, tudo certo? Obrigada pelo convite. Eu sou a Gabi Vanelli, 20 anos, natural de curitibanos. Estou jogando atualmente na Lásio na Itália, vou para a terceira temporada já. E é mais ou menos isso. Agora vamos conhecer um pouquinho mais. Legal. Vamos lá com as nossas perguntas então. Como você descreve o início da sua carreira e como surgiu a vontade de ser jogadora de futsal? Então, eu acho que eu sempre nasci com essa vontade, com esse dom de jogar futsal. Sempre gostei muito do futebol em si, sempre acompanhada pelos meus irmãos, pela minha família, sempre cercada de pessoas que sempre jogaram. E eu, como não podia ser diferente, sempre acompanhando eles obrigatoriamente, porque eles que cuidavam de mim, sempre estava com eles em ginásios, desde meus seis anos de idade. Acho que aí já começou a nascer o amor pelo futsal. E desde o início da tua trajetória no futebol, teve algum momento que você sentiu preconceito por você ser mulher e se inserir num mundo masculino, digamos assim? Então, acho que o primeiro preconceito que eu tive foi dentro da minha própria casa, não necessariamente dos meus pais, mas ensino a minha família em geral. O preconceito ali, ah, você deveria estudar e se formar e ter uma vida assim, porque o futebol não vai dar em nada. Então, né, houve sim esse tipo de preconceito e hoje eu não escuto mais, graças a Deus. E também se eu escutasse, era a mesma coisa que não escutasse, porque não me importa a opinião dos outros nesse sentido. Porque hoje eu sei quem me apoia é a minha família e isso pra mim que importa. No início da tua carreira, Gabi, você teve um técnico que foi bem importante na tua carreira, né? O Ramon Valtric, eu acho que é. O Ramon. Você poderia falar um pouquinho sobre qual a importância dele na tua trajetória? É, falar sobre o Ramon é até emocionante pra mim, porque foi um cara que eu tenho exemplo dele como pessoa e como profissional. É, o caráter dele e as virtudes que ele leva pra dentro da quadra, eu não vi em nenhum até hoje. E, então, o apoio e tudo que eu aprendi no meu crescimento de atleta, na minha formação, eu posso dizer que foi 100% graças a ele. E hoje a gente até não tem muito contato, porque ele tá seguindo, né, a carreira dele e eu tô na minha. Mas eu sou eternamente grata por ter começado na pessoa certa a minha profissão. Ele é treinador aqui de Curitibanos ou não que é? Não, ele tava nas Arábia, ele saiu do Brasil faz acho que uns dois anos, mas ele saiu da DC faz acho que uns três anos mais ou menos. Não me lembro, mas ele era treinador depois do masculino. Do feminino acabou faz tempo, faz anos, posso dizer uns quatro, cinco anos já. E do feminino, do masculino, desculpa, ele saiu já faz uns três anos, quando ele saiu entrou o Betinho. Então, ali ele foi procurar novos objetivos e hoje eu sei que ele voltou pra Curitibanos, mas não pra atuar, voltou pra casa dele. Mas eu não sei hoje qual é a trajetória ou os planos dele. A continuação ali só, você já pensou em desistir por causa de algum preconceito que tenha sofrido? No início sim, no início foi bem complicado porque você escuta ali dentro da tua família, assim, de pessoas próximas que não era aquilo que eu deveria fazer porque aquilo é coisa de homem. E aí, em consequência, alguma coisa durante o ano que não dá certo, alguma desavença que eu tive ou ilusão que eu tive dentro do futsal mesmo, aí eu parei pra pensar se era aquilo mesmo ou se eu deveria fazer outra coisa da minha vida. Então, sim, já pensei, mas só pensei e logo vi que não era por além. Em relação ao número 12 que você usa, tem algum significado a escolha desse número? O número 12 que eu uso, não escondo, é pelo Falcão, que é um cara que eu posso dizer que eu não tenho as mesmas características dele, mas é uma pessoa que me inspirou demais, assim, pelo futsal. Comecei a ver vídeos, assim, na hora do almoço, vendo lances dele pra me inspirar pra um jogo à tarde. E o Marcelo, né, que é do campo, pra mim também, é um cara sensacional. Quando eu jogava campo, eu me inspirava muito nele, mas de base, assim, o Falcão é uma inspiração. Por isso o 12. Teve um evento que ele veio jogar aqui em Curitibanos, né, eu agora não me recordo quando, mas foi um super show, assim, né, ele veio jogar e o pessoal... Ele veio com o time da Malvin. Isso, foi muito da hora aquele evento lá. Você chegou a... Nesse período você acompanhou, chegou a assistir ele aqui em Curitibanos ou em outro lugar? Talvez entrei em contato com ele? Infelizmente, até hoje, eu nunca consegui encontrá-lo pessoalmente. O único contato que eu tive com ele foi através de um vídeo que ele me desejou boa sorte na temporada, no meu primeiro ano aqui na Itália. Ali foi o meu primeiro contato com ele, mas pessoalmente eu nunca tive a oportunidade ainda. Ele agora ainda joga futebol, né? Ele foi pro futebol de sete, né, que é tipo o seu site. Tá jogando pelo Grêmio. Sim. Em quadra, qual seria a sua melhor qualidade durante um jogo? Minha melhor qualidade, pra mim, é o meu básico, que é a minha corrida, a minha velocidade, a minha mudança de direção, o meu passe preciso e o meu chute. Pra mim, as minhas melhores qualidades. Fora a vontade e a garra que eu sinto sempre nada jogar, que eu boto na minha cabeça que eu não aceito perder dividida pra ninguém, eu não aceito errar um passe, eu não aceito errar um chute. Então, fora essa minha vontade dentro, sim, a minha qualidade técnica, pra mim, sobressai a minha qualidade tática. E sobre o posicionamento em campo, qual você prefere jogar? Meu posicionamento de base é ala, né, ala esquerda. Mas, hoje em dia, no futsal, não existe mais isso, né, a gente joga, a gente roda e acaba girando em todas as posições, menos de goleira, né, porque esse aí é só louco que vai, eu goleira nunca. É, mas no básico, a minha base é de ser lateral. E no caso, tu chuta com os dois pés, no caso? No caso, não. No caso, a minha canhota sobressai a direita muito, assim, mas a gente tenta, né, a gente tenta, se vir a gente chuta, se vir a gente passa, não passa perca, que nem os outros, né. Mas a minha base, a minha esquerda, tá pra Deus e o mundo. É, massa. Já passou pela fase a Gabi Fominha? Já. Quem nunca, né? Já. Aqui na Itália, não, mas no Brasil, sim. Tá. Gabi, então, assim, sobre o futsal feminino, o que você acha que, pra ele ser reconhecido no Brasil, o que você acha que tem que acontecer pra melhorar essa visão que tem sobre esse esporte que tá crescendo bastante? Então, eu acho que hoje, pelo que eu sei, né, no meio do futsal, eu acho que ainda não foi pra frente pela forma individualista que são as coisas, né. Ninguém ali dentro faz uma coisa, eu digo, em CBF, eu digo, né, entre clubes ali, não fazem uma coisa hoje, eu penso assim, pra pensar num grupo no geral, no esporte no geral. Muitas coisas ali dentro acontecem por individualidade e pelo próprio crescimento pessoal. Então, a partir do momento que isso começar a mudar, que começarem a pensar no coletivo, no esporte em si, e começar a valorizar as pessoas, né, que o Brasil tem, porque o Brasil é cheio de talento. Posso dizer que pela minha cidade, coletibanos, é uma cidade cheia de talento. Quando o povo, né, os maiores, os superiores, começarem a enxergar, né, as valiosidades, né, que são os brasileiros, eu acho que vai pra frente o negócio. Falta ainda, acho que valorização, pra ir pra frente. É, aqui na cidade mesmo, a gente vê que, às vezes, é organizado um torneio, mas não é levado adiante, né, logo adiante tem algum empecilho que não faz ser recorrente esse tipo de competição. Exato. E comparado ao futsal masculino, qual que é a diferença em relação ao reconhecimento? Então, eu digo hoje pela Itália que em reconhecimento em questão rede social não tem muita diferença. Acho que hoje nós, eu posso dizer que estamos num no céu, assim, porque até dois anos atrás, quando eu cheguei, o futsal feminino não tinha transmissão pela PM de esporte, que é uma transmissão que eles vão, eles transmitem, eles narram, né, não tinha isso. Hoje, todos os jogos, tanto feminino quanto masculino, tem essa transmissão. E a única diferença hoje que eu vejo pra eles aqui é o salário, assim, salarial, é absurda. Ainda é absurda. E no Brasil nem se fala, né, a diferença que tem. Graças a Deus, assim, acho que... Eu não tenho muito contato com o pessoal do campo, mas eu creio que no futebol de campo já está tendo uma valorização a mais. Mas se igualar, está muito longe, muito longe. E aí, fora que está tendo a experiência, né, de jogar de forma internacional, como que é o investimento sobre a questão de colocar mesmo, né, recursos para preparar os atletas aí na Itália e Europa? Então, os recursos aqui, tipo, eu falo do meu clube, tem tudo, né. Tem recursos para tudo que precisa. Para físio, para um hospital, para qualquer coisa que hoje precise, tem onde recorrer. É muito bem preparado as equipes aqui. E quanto a isso, eu não tenho, assim, o que falar um ponto sobre isso, assim. Eu acho que no Brasil, se colocasse o nível, né, de trabalho, exemplo, de uma fisioterapia, o Brasil é muito além. Porém, não tem investimento que tem aqui. Por exemplo, um profissional aqui, de fisioterapeuta, não é tão bom quanto um brasileiro. Eu digo que sempre nós sobressaímos com quase tudo. Só não temos, né, o que precisa, que é o dinheiro para investir. Com relação até a esse tratamento, quando um atleta se machuca, qual que é o tratamento que eles têm de recuperação desse atleta? Então, a gente tem o acompanhamento de um laboratório sensacional que eles têm, né, patrocínio, que acompanha a gente, um laboratório de aparelhos, assim, de altíssima qualidade. um acompanhamento nesse nível, um acompanhamento do começo ao fim, onde você pode... Eu digo o meu exemplo hoje, né, que eu fiz exames, exames, quando eu cheguei na temporada, a gente fez exames de coração, a gente fez peso, a gente fez uma geometria para ver a questão do joelho, para ver salto, para ver como é que você resiste à força, à potência. Então, a gente teve todo esse processo no começo da temporada, foi tudo acompanhado. E aí, no decorrer agora que aconteceu de, né, atletas se machucarem, temos ali à disposição a fisioterapia e o físio que acompanha nós, né, em todos os jogos e está diariamente nos treinos. Teve algum aumento de lesão por causa da pandemia? Teve, infelizmente, no nosso clube, em dois meses, praticamente três de treino e competição, já tivemos muito, muito desse, desse tipo, uma lesionada de alguma coisa, na outra semana, nunca, até hoje, conseguimos treinar com toda esse 100%, infelizmente. Gabi, quais foram os países que você já disputou uma partida, hein? E quais, assim, foram os maiores, desculpa, vou repetir, quais foram as maiores dificuldades encontradas? Teve algum choque de realidade ou de cultura quando chegou nesses países? Com certeza. O primeiro clube, né, que eu vim pra Europa foi a Lazio, então o choque de cultura que eu tive aqui foi enorme, foi grandíssimo. A dificuldade que eu tive e vim aprender a língua foi altíssima. A dificuldade de entender, né, qual era, o que eles precisavam, o que eles queriam de mim, entender que eu não tô no Brasil, então não adianta eu querer comparar o meu domingo aqui com o meu domingo que eu tenho no Brasil. Esse choque que eu tive aqui, essa parceria aqui no Brasil existe, aqui não existe. depois eu fui jogar no Japão, eu joguei em Kyoto, a gente foi na verdade mais pra conhecer. Nos Estados Unidos foi um choque muito grande quando eu fui porque o futsal tava recém começando pra eles lá, então pra eles era lindo ver nós jogar, mas nós era horrível ver eles, né, atuar, porque é muito diferente, a gente levou um choque realmente, assim, mas a experiência foi maravilhosa, né, não tem nem o que falar. E a realidade entre esses três países que eu joguei mais o Brasil 4, é um muito diferente do outro, muito diferente. Em relação à alimentação, à comida brasileira, o pessoal sempre fala que tem uma coisa que é muito diferente de fora é a nossa comida, né, por exemplo, pizza ou qualquer coisa no Brasil é sempre muito mais, é com muita fartura, é muito mais recheio, muito, sempre tem um extra, né, como é que tu sentiu essa diferença quando foi pra esses lugares? Nossa, demais, eu até hoje se eu puder levar uma mala, se eu puder, né, trazer uma mala de comida só com feijão, farofa, tapioca, o que eu pudesse levar, se eu pudesse trazer pizza pronta que tem aí eu traria pra cá com certeza. É o choque pra mim de alimentação, né, na parte gastronômica é muito grande, muito grande. Eu sinto muita falta do arrozinho e feijão do Brasil, que não existe aqui, mas com certeza aqui tem muita coisa boa que no Brasil também não tem. Mas eu, como gosto, né, do básico, sinto muita falta da comida do Brasil, muita falta. Ainda no contexto de choque cultural, você chegou a entender todos aqueles gestos que os italianos fazem, eles falam muito com a mão, né, gesticulando e articulando e vários sinais que é feito com as mãos. Na verdade, os sinais não tem nada a ver, eles só gesticulam muito pra falar, não conseguem ficar com a mão, eles estão sempre com a mão fazendo assim ou assim. Então, o problema mesmo foi entender o romano, né, o romano, eles são bem particulares, porque como eu conheço outras, né, atletas brasileiras que moram aqui, elas falam que, nossa, o pessoal fala devagar, uma cidade que tem bastante gente, né, de mais idade, então, eu já penso, mas cara, como que aqui em Roma o pessoal fala rápido, muita gíria, o pessoal é muito egoísta, é um povo bem particular, então, acho que de região pra região, aqui como é no Brasil, aqui sofre bastante, eu sofri bastante em questão a isso, e agora, eu já consegui me adaptar, ainda sofre um pouquinho, mas se acostuma, a questão de gesticular é uma questão da cultura mesmo, assim, eu já me acostumei também com ele. Até com a relação da pergunta do Guga, aquele gesto de coxinha, tem algum significado no dialeto deles? Gesto de coxinha? Porque eles sempre fazem um... É, não, esse gesto que eles fazem, assim, é basicamente pra tudo, ou pra quando tá bravo, ou pra quando tá feliz, uma coisa surpresa, é o que eles esticulam. aqui, tipo, se você fizer assim, é um significado, isso é um significado, mas esse, assim, não é mais, assim, uma pergunta, tipo, o que que você tá querendo dizer, o que que foi, aí, esse já que no jogo você fizer, você leva vermelho, então, eu tenho que dar uma segurada, às vezes, entender bem o que que quer dizer. Esse não, assim, é palavrão, então. É palavrão. no jogo, tipo, no Brasil, se você fizer assim, tipo, não significa nada. Aqui, se você fizer esse gesto aqui, é consequentemente alguma coisa que você tá reclamando do juiz. Então, ali, já fica ligada pra, né? Falando em relação até ao futsal, né? Que você falou que nos Estados Unidos o pessoal era muito ruim, né? Por estar iniciando. Mas, geralmente, os países que têm a tradição do futsal é o Brasil e Portugal, né? Você nota muita diferença em relação aos outros países, até mesmo a Itália? Nossa, com certeza. Tanto que hoje a Itália é rodeada de estrangeiros, né? Assim, até vou reformular a minha frase que eu falei ruim em sentido os árbitros, assim, nos Estados Unidos, é qualquer contato eles dão falta. Aqui no Brasil, você dá o contato, não é falta. Ali, qualquer contato, tipo, tanto que a gente estourou as seis faltas, assim, em menos de dez minutos. Porque a gente não tinha como. Entende? A bola era diferente, então, era totalmente o contato diferente pra nós, foi horrível, foi ruim, foi ruim. Então, nesse sentido que eu falo, não que elas em si, né, eram ruins. Mas, a gente com certeza, sendo mais novas que elas, foi contra a Nigéria que a gente jogou, a gente com certeza deu mais aula de futsal do que elas pra nós. Mas pela nossa cultura, né? Em si. Tem alguma diferença? Oi? Você tava falando ali da diferença dos países, da Europa, que nós aqui somos cercadas de estrangeiros, né? Eu hoje tenho a cidadania italiana, sou cidadã italiana também, mas tem, por exemplo, portuguesas, nosso time, como tem vários clubes aqui na Itália, tem espanholas, tem muitas, em si, as espanholas também são muito boas, no masculino também, tem muitos estrangeiros, nesses países, Portugal, Espanha e Brasil. É, Gabi, sobre as quadras, tem alguma diferença de tamanho das quadras que você já jogou desde aqui do Brasil até a Europa? Não, a quadra oficial é 40 por 20, então o padrão de quase todos os clubes é 40 por 20. Tem equipes que tem uma quadra um pouco menor, tem, tem equipes que tem um pouquinho maior, tem, mas o padrão é sempre o mesmo, 40 por 20. Eu ia te perguntar sobre também a questão de relação à natureza, às paisagens, é muito diferente do Brasil ou de outros lugares, que você já conheceu? Eu acho que uma das belezas aqui é a parte turística, não é à toa que é um dos países, é uma das cidades mais lindas do mundo, então tudo aqui que você passa é alguma coisa assim que já aconteceu alguma história, aqui em Roma eu falo, então qualquer parede aqui, se você olhar e se for buscar, tem alguma história, algum fundamento, então sim, eu acho muito lindo, o centro daqui de Roma eu acho muito maravilhoso, como eu também quando eu fui para os outros países é outro mundo, nada a ver com a nossa realidade no Brasil, não estou desfazendo o nosso Brasil, aqui é enorme, é maravilhoso. Então sobre viagens e paisagens, você já chegou a conhecer alguma coisa da Grécia? Não, o país que eu viajei foi a Áustria, que eu fui para conhecer foi Áustria e Eslováquia, foram os dois países que eu fui para passear, que eu tive tempo até hoje de ir, e aí depois eu poderia ter ido para outros lugares, mas eu escolhi para o Japão para jogar e conhecer. Pretendo, tenho muito plano de agora final do ano conhecer alguma outra cidade, algum outro país, fora as cidades aqui da Itália que eu já conheci muitas cidades, Veneza, Prozinone, Napulha, cidades aqui eu já conheci bastante, mas fora da Itália só essas duas. É que a Itália em si já é um cartão postal gigantesco, tem muitos lugares bonitos. Com certeza. E Gabi, como é que funciona a temporada de vocês? Tem quantos campeonatos, tem Copa? Ele é tipo, o ano 19, 20, 20, 21, é igual o futebol. Isso. O calendário é diferente do nosso no Brasil, né? O calendário deles aqui de competição começa em setembro, agosto e vai até maio, junho, dependendo. Então, depende muito. Esse ano, como teve uma diminuição de cinco clubes, a gente vai diminuir ali quase dois meses. Então, creio que por março já cabe o campeonato março, abriu no máximo. Então, é diferente, né? No Brasil, a gente sempre jogou de fevereiro a dezembro, fevereiro a novembro e aqui já tem essa mudança. E jogam campeonato só ou tem copas também? Tem, tem a Copa Itália, a Copa Itália e o campeonato italiano, né? Que é um exemplo pra vocês como se fosse campeonato brasileiro e libertadores. Certo. E aí, consequentemente, depois que você passa os primeiros oito, disputam os playoffs pra chegar nas finais, né? Do campeonato italiano. Gabi, como está sendo o seu processo de aprendizagem da língua? e como você iniciou esse processo de aprendizagem? Então, como eu falei, no começo eu sofri bastante pra me adaptar, mas eu aprendi realmente dentro da quadra, as coisas básicas dentro da quadra, eu aprendi muito rápido. Eu aprendi em dois meses, eu aprendi quase, basicamente, tudo o que eu precisava dentro da quadra. E fora, né, que eu precisava muito, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar e tá sempre conversando, eu tive que ir na marra aprender, né, a falar alguma coisa pra conseguir conversar, pelo menos na hora que eu estivesse na mesa com alguém. Então, eu tive a sorte de morar o primeiro ano com uma italiana, então ali eu era obrigada, né, a falar com ela, né, e, consequentemente, ela me ensinou muita coisa. E aí, depois, fora isso, eu aprendi, demorei mais ou menos uns cinco meses pra aprender, assim, né, conversar o básico, né. Hoje eu já sei todas as quebradas, malandragens dele de conversar, mas eu demorei em cinco, seis meses, assim, né, pra aprender o básico, conversar normal, como eu tô conversando com vocês agora. Vocês ali no, quando você entra pro clube, eles dão algum apoio no sentido de você frequentar aulas, aprender, escrever, aprender outras questões do idioma? Então, foi uma questão que nunca foi discutida, assim, nunca cheguei a pedir isso e eu acho que sim, eu acho que se eu quisesse ter ido pra uma escola, eles teriam me auxiliado, assim, pra ir, mas nunca cheguei a entrar nessa questão de pedir pra ir pra uma escola. Você fala mais algum idioma além do italiano? Não, 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 tentei começar a aprender inglês, comecei alguns meses de curso, mas não consegui finalizar ele ainda por conta da pandemia, e, mas pretendo sim, inglês é minha segunda, agora minha terceira língua que eu quero muito aprender. É bem importante, principalmente pra outras questões do teu processo profissional, né, nossa, fugiu a palavra, ia te fazer uma pergunta. Ah, mas compreender, compreender, tu consegue compreender alguma coisa, por exemplo, os espanhol, quem fala espanhol, e, é, é bem tranquilo, 80%, eu acho que mais ou menos 80% é muito parecido com a nossa língua, é muito parecido, e, hoje, é muito, é uma mistura de espanhol, italiano e português, então, hoje, se eu não lembro uma palavra, é, por exemplo, quando eu morava com essa italiana, tinha uma espanhola que morava também, mas a gente só falava italiano na casa, então, quando a italiana me falava alguma palavra que eu não entendia o que que era, ela em espanhol me falava, e era a mesma coisa que em português, então, ali me ajudou bastante a decifrar, e começar a entender, aprender aos poucos as coisas, então, esse processo me ajudou bastante, essa mistura de línguas ali, me ajudou bastante. Como você falou que vai fazer, vai para o terceiro ano aí, terceiro, terceira temporada, como que você faz para lidar com a saudade da família e os amigos? Então, como eu sempre deixei muito aberto, muito claro, é, para mim, a família, é a minha casa, né, meu conforto, então, até hoje, eu nunca consegui acostumar, até hoje, sinceramente, deu talunga, então, sempre quando eu vou fazer as malas, a família toda vira um chororô dentro de casa, assim, enorme, eu, consequentemente, que os primeiros dias fora não é fácil, fácil, é, o carinho que eu tenho pelos meus amigos ali, e eu sinto muita falta, porque como eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu sempre sou a que chama para fazer as coisas, aqui eu não tenho isso, então, me falta bastante esse carinho, é, esse abraço coletivo, né, que eu chamo, me falta muito, hoje, o meu relacionamento também, é uma coisa que me faz muita falta, então, hoje, ou seja, eu não tenho só mais a minha família perto de mim, eu tenho a família, né, do meu relacionamento, eu tenho a família dos meus amigos, então, muita coisa que envolve junto, que hoje, eu lido ainda muito, tem dias que me pego bem mal, por, por alguma, né, alguma fraqueza, que às vezes bate, que bate, não é tudo mil maravilhas, então, é nessas horas que a gente, né, precisa das pessoas certas, ao lado, pra te auxiliar, e tentar te ajudar da melhor maneira possível. Faz quanto tempo que você namora? É, faz 11 meses que eu namoro, né, é oficial, que eu assumi pra minha família, o relacionamento, mas que eu já conhecia, e tinha um contato, fazia um tempo já. É, e a segunda parte, é falada, é sobre se você sofreu algum preconceito da tua família, por você ter assumido um relacionamento com outra menina. Mas, enfim, bem honestamente, né, a minha família, ela teve uma aceitação bem, muito positiva, tanto da minha parte, quanto da dela, e eu agradeço muito, muito a Deus por isso, porque eu não esperava realmente uma aceitação de todos, assim, principalmente do meu pai e da minha mãe, que são pessoas mais de idade, que vêm de uma, né, de uma tradição muito diferente do que a gente vive hoje. hoje, se você, o seu filho falar que, né, que é homossexual, é uma aceitação diferente, porque você já vem do mundo, né, da uma mentalidade mais aberta. Agora, você falar para os seus pais, de uma faixa etária de 60 anos, é totalmente diferente, né. eu, eu sim tenho preconceito na parte da minha família, pessoas externas, assim, mas a aceitação que são pessoas que me importam, que é a minha família primária, meu pai, minha mãe, os meus irmãos, isso aí, eu não tive em nenhum momento, assim, uma negação sobre isso, é, ao contrário, me acolheram, acolhem ela, meio como se fossem, hoje, parte da, né, filha, filha deles. Então, isso para mim é muito gratificante, e realmente eu não esperava uma aceitação, tão fácil, assim, tão amorosa, que foi. Não vou dizer que no começo, minha mãe não ficou, assim, meio abalada, nem em choque, porque ela não esperava, porque eu nunca demonstrei absolutamente nada, em relação a nada, sempre fui muito tranquila quanto a isso. em relação a qualquer tipo de relacionamento que eu tive, ou qualquer coisa extra da minha vida, nunca compartilhei com a minha família, sempre fui bem fechada em questão a isso, mas realmente foi muito surpreendente, é, a reação que eles tiveram, assim, e isso vem da parte dela também, da família dela, ficávamos pior, mas, deu tudo certo, no final, deu tudo certo. E hoje, eles também, ambas, né, família, tratam a gente como, como da família mesmo, assim, como filho, como neta, enfim. E, pessoalmente, pra ti, esse processo de você se entender e se aceitar, não, eu sou assim, mudou? Pra ti, nesse processo, não, eu sou assim e eu vou ser assim. Certo, na verdade, é, eu, eu sempre soube algo sobre isso, mas, eu nunca pensei, esse é o meu erro, foi de não pensar em, eu sempre pensava no que os outros iam pensar, e no que a cidade poderia falar, se eu poderia perder algum, algum fã, alguma pessoa que me seguisse por conta disso. mas, a partir do momento que eu vi que aquilo era maior que eu, que o afeto e o amor que eu tinha era maior que qualquer outro tipo de status, hoje, pra mim, já não me importa o que os outros pensam, porque a minha maneira de ser e o meu caráter não define, não muda o que eu sou, aí. e graças a Deus, eu nunca tive nada assim negativo, aí na cidade, por exemplo, um curitibanos, nunca me vem me falar, ou deixou de me seguir, por, por isso, não que eu saiba. É, e nem deve afetar, né, você é uma pessoa pública do futsal, né, o que você, o teu particular, né, não deve influenciar em quem gosta do teu trabalho ou não, né. Então, Gabi, você foi eleita a melhor jogadora do escudete italiano, num jogo em que o Lázio venceu de 7 a 0 do Flórida, né, com três gols seus a favor da tua equipe. Como que foi receber esse prêmio na presença da sua família aí na Itália? Cara, foi uma sensação única que até hoje, eu fico até arrepiada em falar, em contar, porque, como tudo começou com os meus irmãos, nesse dia, um deles tá ali, e apresentou muito pra mim. É, eu não sei, na hora que eu fiz o gol, nem lembro como é que foi, eu sei que foi muito louco, eu saí comemorando o Catan, onde é que ele tava, né, que lancada, porque eu só queria muito abraçar ele naquele momento, porque foi pra, pra ele, pra minha família, né, então, reconhecimento, eu nem esperava, nem sabia que tinha a melhor jogadora na final, sinceramente, eu nem sabia. quando teve a premiação final, que eles vieram e falaram o meu nome, tipo, eu fiquei sem reação, assim, 100%, não sabia o que eu fazia, mas pra mim foi muito gratificante, por tudo que eu passei naquele ano, foi muito difícil pra mim, a minha adaptação aqui, tudo, tudo, tudo que eu passei, que eu levei nas costas aqui, aquele prêmio no final, com o meu irmão ali, minha cunhada e os meus sobrinhos, foi assim, pra fechar com chave de ouro, e ver que tudo tinha valido a pena no final. Deu muito orgulho, né, imagina a família toda ali acompanhando, até, né, fora aqui, pessoal, os amigos aqui na cidade, acho que a gente, é, fica muito feliz, assim, de, né, isso não vai pro ar, mas, quando a gente criou esse projeto aqui do podcast, é exatamente contar a história de pessoas que, que, né, brilham na, 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 nas suas, nas suas carreiras, e, e queira ou não, motiva a gente que é curitibanense, pô, é de curitibanos, tá lá, sabe, tá brilhando, tá, tá tão pertinho, né, tá, exatamente, então, a gente começou a ver que tem muita gente com história muito legal, e essa tua é uma, que a gente, né, acompanha, enfim, que uma hora ou outra sempre sai uma notícia tua, né, no jornal aqui local, então, isso é muito legal. Não, e até a questão de ser difícil, né, como você falou aqui no início, você teve, né, o preconceito já de você, e, tipo, geralmente o pessoal quer que você faça uma faculdade, você se forme em alguma coisa, e siga uma carreira em alguma coisa já, o futebol, e qualquer meio de esporte, né, até a gente conversou com o Gleico, o pessoal tem uma restrição ainda como esporte sendo, uma carreira, né, a mesma coisa acontece com os artistas, músicos, com os artistas plásticos, né, o pessoal não entende isso como uma profissão, né, e saber, assim, que você saiu aqui de Curitibanos, e tá fazendo um caminho, tipo, sólido no futsal, é muito legal ver, assim, tipo, o reconhecimento das matérias que saem sobre você, é gratificante pra nós, e pro nosso projeto também, assim, é muito legal vir, ter você como entrevistada, e tá contando tua história pra nós, é, tá valendo cada minuto aqui, tá gravando, muito massa. E eu fico muito feliz em saber isso, e hoje, né, ter o reconhecimento de, de vocês, né, que estão começando agora, já vieram logo me procurar, e eu fico muito feliz por isso também, e com certeza quando eu voltar, eu quero, né, conhecer vocês, e fazer uma entrevista aí, contar até o final, né, o que que aconteceu aqui, novidades, os próximos planos. A combinada, então? A adenão, é uma frase típica de Curitiba, essa é. É tipo você falar pose, porque o Jansson fala muita pose, né, positivo, é, são gírias aí, que só em Curitiba nos tem, sabe, não. E tem alguma coisa, que significado em português, você falou, tendo sentido pra eles entenderem como outro, ou no italiano não aconteceu isso? Tem, geralmente na pronúncia, assim, eles são bem chatos com pronúncia, eu gosto que puxa bastante o L, eles conseguem notar a diferença, quando você fala com entonação, tem um T, dois T, um L, dois L, eu, eu agora não tô lembrada, assim, de palavras, mas, mas sim, você tem que falar exatamente como é, senão eles não entendem. Tipo, a mesma coisa que eu falar pra você, ah, essa colher, aí eles vêm e falam, que? Aí você fala, não, essa colher, daí, tipo, ele pergunta pra outra pessoa, daí a outra pessoa traduz, ele fala, ah, essa colher, mas foi o que eu falei, como é que você não entendeu? Tipo, eles conseguem entender essa, a diferença, uma pequena diferença, e irrita, irrita, porque, pra mim, eu falei a mesma coisa, entende? Acontece muito disso aqui, como também acontece, tipo, agora eu tô falando de vocês, e na cabeça alguma palavra, alguma palavra daqui, e eu já misturo, sabe, daí eu tenho que dar uma pausa, e lembrar em português como é que é. Mas realmente, essa, existe essa diferença aí, né, eu lembro que, é, eu tive, eu tive uma experiência, de ter um relacionamento com uma americana, mas eu não falava nada em inglês, acabei aprendendo, mas ela, eu tentava explicar pra ela, a diferença de acolher, e acolher, pra ela era a mesma coisa, acolher e acolher era igual, não tinha diferença. Não, mas é bem isso mesmo. Gabi, com as suas experiências em quadra, qual foi o jogo mais incrível, que você achou, até aqui? Olha, particularmente, tirando esse, essa partida, na final, aqui na Itália, com a minha família aqui, tirando esse, o meu jogo mais importante, mais marcante pra mim, foi em 2018, com o time de Boa Néfica, na final de Joginhos Abertos, por, por várias, né, hipóteses, várias, vários pontos, assim, primeiro, por ser meu último ano, no Brasil, desculpa, reformulei, por ser meu último jogo no Brasil, por ser o meu último ano no Joginhos Abertos, por ser esse jogo na cidade de Curitibanos, no Casimiro de Abreu, foi onde eu praticamente me criei jogando, então foi uma série de coisas ali naquela semana, de sensações, que aquilo realmente me marcou demais, eu lembro exatamente do dia que foi, do ano que foi, contra quem foi a final, como é que aconteceu, então, pra mim foi muito marcante ter sido em Curitibanos, meu último ano, e aí, logo depois, ainda tive a notícia que eu tinha sido convocada pra seleção sub-20, então foi assim, um jogo pra mim que vou lembrar, se Deus quiser, pra sempre, assim. Você falou ali da seleção, você jogou, foi convocada pra qual seleção? Pra seleção brasileira sub-20. De Salão? De Salão. E em 2015, pra 2016, eu fui convocada pra seleção sub-17 de futebol, de campo, no Rio de Janeiro, né, onde foi na Granja com o Mari, a minha primeira convocação e única no futsal de campo, porque eu, sinceramente, nunca joguei, eu gostei de jogar campo, então, foi uma experiência pra mim maravilhosa, nossa, ter sido convocada, mas, futebol, né, de campo, não foi, muito assim, muito meu forte, mas, contei no meu currículo, e foi uma experiência maravilhosa. Gabi, então, qual que é a rotina de uma jogadora, de futsal profissional? Eu acho que não é nem uma jogadora de futsal, acho que é uma atleta em si, né, é, acho que uma atleta em si tem aquela frase fixa, assim, na testa, é, não posso, tenho treino. Essa frase marca muito, porque, tudo que hoje eu deixo de lado, é, porque eu sei que no outro dia eu tenho treino, eu sei porque no próximo domingo eu tenho que estar bem, porque eu tenho jogo, então, essa frase é muito, muito usada para nós, né, atleta, porque a gente se limita de muita coisa, assim, de muita coisa, mesmo sendo muito jovem, né, a gente não sai, sai, mas não sai assim, como, como os jovens hoje saem, então a gente tem uma vida muito diferente, muito limitada, cheia de regras, que não é para todos que conseguem encarar, né, e aguentar, assim, uma rotina tão limitada, como a gente vive. Alimentação, tem alguma coisa restrita a vocês, assim, para a rotina de alimentação? É, é uma coisa pessoal minha, é um objetivo meu, com o meu corpo, parte, quadra, e, e, dentro da quadra, então, eu sim tenho, hoje meu nutricionista, o Daniel, ele é do Paraná, ele me ajuda muito, depois que eu comecei a seguir dieta com ele, eu vi melhoria demais no meu corpo, em questão, tanto a física, quanto, para mim, física, que eu digo, assim, nos olhos, mas eu digo, dentro de quadra, é, me ajudou muito, então, acho que sim, um atleta tem que ter uma alimentação, balanceada, porque, você é o que você come, basicamente isso. se você come porcaria, você se machuca mais fácil, você não consegue render, então, se você come coisas boas, você, né, passa coisas boas, e, consequentemente, é, vive, né, vive coisas boas. Quais são os seus ídolos no esporte? E quais delas influenciaram, influenciam diretamente a sua maneira de jogar? Como eu deixei, né, como eu deixei dito, no início, o Falcão, para mim, é uma pessoa que me inspira muito, olha o mundo do jeito que ele joga, jogava, no caso, né, é, o Marcelo, em questão a domínio de bola, em questão técnica, para mim, com certeza, inspiração, que para todas as minhas, para mim, é a Marta, né, que foi uma pessoa que é a nossa, nossa base, nosso ícone, e depois eu tenho jogadoras aqui, né, do meu convívio, que são inspirações para mim, que, que com certeza, eu, cada, de cada uma, dentro mesmo da minha equipe, tem pessoas ali, para tentar tirar alguma coisa, como de outras equipes, como no Brasil, tem pessoas ali, e eu me inspiro muito, assim, se eu for falar nome de cada uma, a gente fica aqui conversando mais, meia hora aqui, só de nomes, assim, mas com certeza, como eu disse, no Brasil tem muito talento, então, até as minhas ex-parceiras de clube, nossa, eu me inspiro muito nelas, assim, levo elas até hoje comigo, em cada coisa, na quadra que eu aprendi, tem a experiência de cada uma ali. Gabi, além do futsal, tem algum outro esporte, que você gostaria de praticar, ou está, iniciando, a prática? Na verdade, não, na verdade, acho que, a gente, nasce para aquilo, que a gente nasce para fazer, então, acho que hoje, é um esporte para levar, para um profissional, com certeza não, hoje, com certeza, eu teria planos futuros, para dar aula de futsal, mas, fazer, participar de alguma outra modalidade, não, não me vejo. Como a pandemia afetou, os esportes na Itália, por ela ter sido o primeiro, o epicentro, assim, da Europa, em relação a, a doença, né? Então, a pandemia, quebrou, a economia, assim, muito, acho que mundial, isso, não só aqui na Itália, como se falou na Europa, mas acho que o mundo inteiro, afetou de alguma forma, então, pós pandemia, foi difícil até, para nós atletas, às vezes, né, voltar 100%, por várias, né, sete meses, parada, depois você voltar para cá, e ainda com a dúvida, de que talvez pode ser o último treino, ou que pode ser o último jogo, isso a gente não pode esconder que tem, tem sim, então, afetou de várias formas, porque, como eu falei, cinco clubes, não estão, saíram, depois, perda de patrocínios, e uma questão de hipóteses, né, de acontecimentos, que a gente nem sabe, mas, com certeza, afetou, a redução de salário, teve, então, teve um prejudicamento, assim, muito grande, não digo só por a parte do esporte, mas, no geral, assim. Foi o primeiro lugar, né, que deu, tipo, epicentro na Europa, né, ninguém estava levando muita fé no vírus, de repente, a Itália parou, né. Foi muito rápido, né, o que aconteceu, do nada, no final de semana, a gente estava voltando para o Brasil, porque aqui ia fechar lockdown total, então, do nada, isso alastrou, assim, tinha o vírus, mas, ninguém levou a sério, como você falou, e aconteceu que milhares e milhares de pessoas morreram e ainda morrem por causa disso. Não digo que hoje a gente deve falar só sobre a morte e a mortalidade da pandemia, porque todo dia alguém morre com alguma doença, alguma coisa, mas, hoje os casos aqui só aumentam, ainda só aumentam uma época agora de frio aqui, então a gente tem que sorrisar e esperar que passe logo isso aqui e a gente volta a ter nossa vida normal e que principalmente de tudo isso que a gente aprenda, né, valorizar e aproveitar as coisas do dia a dia, quando a gente tinha um simples, né, abraço, um simples, uma simples caminhada sem a máscara, uma simples academia, que pra mim hoje faz muita falta não ir, então, pra gente, né, dar uma valorizada nas coisas. Agora vem uma parte da entrevista que a gente quer saber agora, fora o teu profissional, né, outras coisas, poderia nos contar um pouco sobre seus hops? Eu sou um pouquinho de tudo, né, eu gosto um pouco de tudo, eu adoro dançar, eu já tive grupo de dança, quando eu vou pra Curitibanos, eu sempre uso alguma academia, e nessa última vez que eu voltei no Brasil, eu tive o espaço da Josi, que é o projeto Fit, me cedeu ali 100% a academia, e nisso as aulas de dança, que é um hobby que eu gosto muito, depois eu tive o Zé Borges, que me acompanhou no teclado e muito pra eu aprender a melhorar um pouquinho a voz, que eu gosto muito de música, eu gosto muito de teclado, de violão, então sempre estive no meio, né, de músicos, assim, posso dizer. E o futebol, aquele futebol apelado que a gente chama aí, né, com os amigos, que não falta, mas em si eu sou uma pessoa de muito contato, né, com as outras, então o meu hobby é sempre estar com os amigos, ou jogar no futebolzinho, ou numa roda de música, numa roda de dança, é isso. Gabi, teria algum livro, série ou filme, ou até mesmo um documentário pra indicar aos nossos ouvintes? É, então, um livro que eu li, que foi o Ramon que me indicou, quando eu comecei, né, essa minha vida esportiva, e comecei a sair, foi o livro do Bernardinho, que foi um livro que é mundialmente conhecido, então ele, ele foi um cara, um treinador excepcional e conta muitas histórias, né, de atletas e como ele levava a vida com elas, né, e contava a história delas, então acho que o livro do Bernardinho hoje, pra mim, foi o melhor, assim. Poderia nos contar alguma história marcante, inusitada, ou até mesmo engraçada, que você tenha vivido? Então, falando numa parte do esporte, né, a gente sempre passa por algum perrengue, por alguma coisa que só nós, atletas, né, sabemos. É muito, eu, por exemplo, saí de casa com 14 anos, então, eu era uma criança, então, tudo pra mim era novo, praticamente, desde lavar uma roupa, ou de, né, e sempre aconteceu histórias inusitadas, desde quando eu virei mocinha, minha primeira vez foi sozinha, assim, sem minha mãe, então, sempre acontecia coisa, assim, não sei exatamente dizer alguma, sabe, porque eu vivi muitas coisas com as minhas colegas, minhas amigas do clube, que foram tantas, assim, tão enrascadas, acontecimentos lá no apartamento que a gente morava, coisas engraçadas, assim, posso dizer que vivia todo dia uma experiência diferente. Gabi, onde a gente pode te encontrar? Quais são as suas mídias sociais? Então, hoje, minha rede social de muito uso é o Instagram, né, o Instagram é arroba vanelligabi12, e a minha página no Facebook, que é gabi com y23. Gabi, em nome da equipe Adenão Podcast, eu gostaria de te agradecer, né, por esse, por estar participando desse episódio, contando a tua história, contando um pouquinho da tua experiência, profissional, jogando fora, até a tua trajetória que passou aqui pelo Brasil. É, muitíssimo grato pela tua disponibilidade de tempo e contar um pouquinho dessa história. Gratidão. Então, eu que agradeço, né, vocês pelo convite, deixei sempre bem claro, desde o primeiro convite que vocês fizeram pra mim. Que eu, é como você falou, né, é novo o projeto de vocês, então, eu também desejo muito sucesso pra vocês todos, e que a gente aí venha construindo, né, coisas lindas e orgulho, né, pra nosso povo de Curitiba, e pras nossas famílias, enfim, pra todos que se inspiram, né, em nós. Então, meu agradecimento, sim, a vocês pelo convite, e que daqui pra frente construa até uma amizade, e uma amantividade pra tá aí compartilhando, né, momentos bons e ruins. Se Deus quiser, só momentos bons, né. Maravilha. Sucesso a todos nós, então. Vamos lá. Sucesso. É isso aí. Chegamos ao fim de mais um episódio. Deixe seus comentários no que achou dessa história. Curta e compartilhe em nossas redes sociais. Muitíssimo obrigado por ouvir o Adenão Podcast. Nos encontramos na próxima quinta. Até lá. É isso aí.